Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gato Galáctico, estamos de volta aqui, vocês pediram muito, com PKXD! É isso aí! Muito obrigado, olha só, tem até palmas aqui pra mim. Galera, o seguinte, como vocês sabem, saiu uma super atualização no PKXD, que agora tem os pijamas do Gato Galáctico, e tão uma fofura, tão incríveis demais, deixa eu mostrar pra vocês que tá muito massa. E olha só, a galera já tá usando aqui os pijaminhas amarelos do astro, coisa mais fofa, coisa mais linda! Deixa eu mostrar pra vocês, olha que da hora são esses pijaminhas. Olha meu personagem, todo elegante, todo fofo, todo bonito, todo querido. Vou dar a voltinha, olha a voltinha! Caramba, olha quanta cor, eu acho isso tudo muito sensacional. Como vocês sabem, o meu personagem, ele não muda o cabelinho, até porque eu também não mudo o meu cabelinho, mas ele muda de roupa sim, e agora está aqui, olha só que lindo, esse pijaminha aqui do Gato Galáctico, com a cara do astro, parece aquele gato da Alice no Países Maravilhas, sabe o She-Shell Cat? Esse nome é engraçado, é She-Shell Cat, ele fica com aquele sorriso assim, olha, não tão assustador assim. E também as calças, olha só, de bolinhas, coisa mais fofa, coisa mais bonita. E não podia faltar as pantufinhas, o astro, que também tem aquela carinha, olha. Olha galera, eu não podia estar mais feliz com esses pijaminhas do Gato Galáctico, e hoje, pra celebrar a ocasião, vamos simplesmente fazer uma super festa do pijama aqui no PKXD! Eu convidei todos os fãs, todos os inscritos aqui do Gato Galáctico, lá na comunidade do Gato Galáctico aqui do YouTube, e falei o seguinte, atenção, hoje tem festa do pijama no PKXD! Apareço umas 5h30 da tarde, usando o pijama do Gato Galáctico no PKXD, e vamos pra minha casa fazer uma festa do pijama! E olha galera, também tem uma super oportunidade pra você, porque acabaram de voltar as roupas do Gato Galáctico também, o macacão verde e tudo do PKXD, olha só que massa! Esse visual aqui vocês conhecem muito bem, o visual mais lindo de todos, eu acho tão lindo, tão maravilhoso, ai meu Deus! Nossa, eles estão de volta na loja do PKXD, pra você que perdeu a oportunidade na época, não perca agora, agora é o momento! Vamos lá galera, agora eu vou botar o meu pijaminha de novo, eu acabei de me desarrumar só pra mostrar pra vocês, a camiseta, a calça e as pantufinhas, pronto! Agora eu vou pegar o travesseiro do Gato Galáctico, e vamos falar, festa do pijama na minha casa, é isso aí, vamos lá galera! Tá todo mundo já com os pijaminhas? Não todo mundo, mas a maioria, então vem galera, vamos lá, festa do pijama na minha casa, vambora, agora sim, agora vai começar! E olha galera, já queria convidar todos vocês a se inscreverem aqui no canal do Gato Galáctico, passaporte dessa família de mel, estamos chegando a 15 milhões graças a vocês! Clica no botão de se inscrever, quero mandar um grande beijo desde já, pra você que tá sempre ajudando, sempre apoiando, e que compartilha Gato Galáctico com os outros amigos! Vamos nessa, olha só, galera tá aqui! Olha, se tem uma coisa que a gente pode fazer de pijama, é pular na piscina! O que foi? Pijama não é pra isso? Pijama não é pra pular na piscina? Ai meu Deus, tá bom, tá bom, vamos sair da piscina, ok! Mas o que que se faz com pijama final? Além de, obviamente, uma... Guerra de travesseiro! Vamos, bate, bate, todo mundo, bate, todo mundo, é isso aí, isso aí, isso aí, isso aí! Yeah! Tá bom, guerra de travesseiro dá pra fazer na festa de pijama, mas o que mais dá? Eu tive uma ideia, eu vou perguntar pra você, na comunidade do YouTube, quero que você responda, tá bom? Eu fiz a seguinte pergunta na comunidade do YouTube, comenta o que podemos fazer hoje na festa do pijama do PKXD, vamos ver o que as pessoas falaram. Vitiezo Gamer falou, guerra de travesseiros, acabando de fazer. Histórias, vai ser legal contar uma história. Brincadeiras, decorando a festa, desfile, qual é o pijama mais bonito? E comer, é claro, muito bom, muito bom. Dançar muito, dançar muito, ok, vamos dançar muito, galera. Todo mundo, vem cá, vem cá, eu quero que todo mundo dance aqui na pista de dança, vamos lá. Vamos pegar a dancinha mais legal, que é, obviamente, a Macarena! É, todo mundo dançando, vamos lá, galera, todo mundo dançando. Dançar, galera, vamos lá, dançar, todo mundo dançando, vou até falar gritando, ó. Dançar! Vamos lá, todo mundo dançando, pessoal, todo mundo dançando. É a Macarena, hein? Bom, essa sugestão foi de vocês pra gente fazer na festa do pijama. Tá muito divertido, galera, caramba! Olha só essa galera toda. Vamos ver o que mais vocês falaram pra gente fazer na nossa festa do pijama. Tô atendendo os seus pedidos, hein? Então já deixa o gostei, porque eu tô fazendo pra vocês, tô fazendo tudo o que vocês pedem. Vamos nessa. Maratona de séries, é isso aí. Vamos fazer uma maratona de séries daquele programa do Totô. Vocês sabem bem do que eu tô falando, galera. Vem cá, vem cá, todo mundo, vem. Aqui, ó, vamos lá, vamos mudar. Eu não quero o canal da Tarturuga, eu quero a maratona do Totô. Vamos ver a série do Totô. Uau, esse episódio do Totô é lindo. Esse episódio é aquele que ele tá brilhando ali, ó. Não, o que é que mudou de canal? Não é pra mudar de canal, não. É a maratona do Totô, poxa. Deixa no Totô, não é pra clicar. Deixa aí no Totô. Esse episódio é aquele em que o Totô tá simplesmente brilhoso. Ele acabou de se apaixonar pela Totô. O que é que mudou de novo de canal, poxa? Eu não quero o programa do cachorrinho. Pera, talvez esse seja apenas a continuação do programa do Totô. Até porque Totô, cachorro, combina. Caramba, caramba, caramba. Vamos nessa, galera. Vamos ver o que mais vocês estão pedindo. Viagem de travesseiros, fazer pipoca. Óbvio, fazer uma comida. Quem é que não quer fazer comida numa festa do pijama? Vamos nessa, hein, galera. Aqui, a cozinha? Não, eu não me lembro. Galera, faz um tempo que eu não customizo minha casa. Eu gostaria muito, muito, muito de recustomizá-la. Então, se você tem alguma ideia de como eu posso customizar minha casa, quais objetos colocar aqui no PKXD, coloca aí nos comentários, porque eu vou atender aos seus comentários, tá legal? Vamos fazer um rango pra todo mundo. Vamos pegar aqui, ó. Eu peguei um hambúrguer. Pega aí, galera. Vai, se serve. Isso. Todo mundo... Ó, o pessoal tá comendo já. O pessoal comendo na festa do pijama. Come na festa do pijama. Já peguei aqui, ó. Isso aqui, na verdade, não é nem hambúrguer. Como é que é o nome disso aqui? É um Egg McMuffin. Aquele do McDonald's, que é só de manhã, no café da manhã. Olha, tem alguém tocando música na festa do pijama. FMD Leite, obrigado pelas suas músicas. Maravilhoso. Maravilhoso demais. Vamos lá. Que pipoca! Boa! Atendendo os seus pedidos. Eu acabei de fazer uma pipoquinha deliciosa. Essa aqui é uma pipoca salgada, mas poderia ser uma pipoca doce. Quem é que não gosta de uma pipoca doce misturada com a pipoca salgada? Vai dizer. Produção, sou apenas eu que gosto de misturar as pipocas. Eu gosto. Gosta? Tem um voto aqui, ó. Quem mais? Não gosta, Samy? A Samy não gosta. Meu Deus. Michel, olha aí, ó. Temos três pessoas que gostam de pipoca salgada e doce aqui, ó. Menos uma pessoa, tá bom? Mas eu não preciso envergonhá-la mais do que ela já está agora. Vamos nessa, galera. Vamos lá. Eu vou comer essa pipoquinha que tá uma delícia. Miam, miam, miam. Muito bom. Comi sozinho. Pipoca é pra compartilhar, mas eu acabei de comer sozinho. Não interessa. Vamos lá. O que mais? Eu vou fazer aqui. Ó, o que que é isso? Caramba, isso aqui é um forninho. Eu queria fazer um chá. Galera, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei que tem tantas coisas mais deliciosas do que tomar um chá. Mas de noite, tomar um chazinho pra dormir é muito bom. Acho que eu tô ficando velho. Tô gostando dessas coisas já. Eu não quero mais um descauzinho. Eu quero chá. Chá é bom. Mas vamos lá, porque a nossa casa tá muito, muito deliciosa. Muito gostosa. Ó, dá pra falar. Tô com sono. Não. Dormir só no final da festa do pijama. Meu travesseiro é tão fofinho. Ah, isso é uma coisa que se fala em festa do pijama, né? Fora outras coisas. Tipo, festa do pijama normalmente é aquele dia, é aquela noite, na verdade, em que a gente conta tudo pros amigos. Como, por exemplo, crushes da escola. Como, por exemplo, professores que a gente não gosta. Professores que a gente gosta. Eu tive uma ideia. Eu quero ver todo mundo sentadinho aqui. Que eu vou pegar um instrumento musical. Microfone, vai. E eu vou cantar uma musiquinha, tá legal? Todo mundo tá ouvindo? Gato galáctico. Eu sou o gato galáctico. Gato galáctico. Eu sou o gato galáctico. Vocês conhecem a música? Esse é o tema do gato galáctico. Ainda não saiu aqui no canal, mas vai sair em breve. Aguardem que tá muito legal. Eu podia dar um spoiler pra vocês. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer, vai. Ó, galera, não contem pros meus produtores que eu tô mostrando isso pra vocês, tá? Eles ficam zangados se eles descobrirem que vocês já conhecem a música do gato galáctico que ainda nem foi lançada. Antes de lançar. Ó, é esse aqui, ó. É muito massa. Não contem pros meus produtores. Mas eu vou mostrar só um pouquinho, ó. Eu não posso mostrar mais, senão os meus produtores vão me matar, galera. E eles já vão me matar por isso também. Mas não tem problema. Quem manda no vídeo é a gente. Os miaus. É isso aí. Vamos lá. Continuando a festa do pijama. Tá maravilhosa. Todo mundo veio. Olha, mas eu confesso, eu queria mais pessoas com o pijama do gato galáctico. Eu tô achando que nem todo mundo veio com pijama, tá bom? Mas é porque saiu hoje e eu acabei combinando essa festa em cima da hora, né? Então, ó, é o seguinte, galera. Pra próxima eu quero ver todo mundo com o pijama do gato galáctico. Eu normalmente aviso as coisas no dia mesmo, em cima da hora. Isso é porque eu não sou tão organizado assim. Porém, se você já tiver o pijama, a gente pode combinar de jogar junto e vai ser da hora. Todo mundo com o pijama do gato galáctico na próxima, hein? Quero ver, hein? Pessoal, vocês não vão acreditar na novidade que eu tenho pra vocês. É o lançamento do Imagem em Ação do Gato Galáctico! Esse jogo eu joguei durante toda a minha infância com minha família. E como vocês sabem, eu sou um bom desenhista e eu ganhava quase sempre. O Imagem em Ação do Gato Galáctico vem com canetas, lousas, ampulheta, cartas com conteúdo Gato Galáctico. Escolhidos para os verdadeiros fãs do canal. E pra jogar é muito simples. Basta tirar uma cartinha, ver a palavra, virar a ampulheta, o tempo tá rodando, começa a desenhar. É ou não é um presente incrível pra toda a família? Você gostou? Ha! Eu também. E atenção, mães e paz, já está venda nas melhores lojas do Brasil. Vamos lá pro que mais vocês falaram aqui pra fazer no PKXD. Quem dança melhor. Olha o desafio de quem dança melhor. Hum, isso é legal, isso é legal. Eu adorei essa resposta. Nada. Fazer nada. De fato, nada é bom. Fazer nada é ótimo, vai dizer. Quando é uma festa de pijama, se eu não quiser fazer nada, eu não faço nada. Isso também é gostoso. Mas olha, eu gostei da ideia de fazer um desafio de dança. Quem dança melhor. Vamos lá. Não sei se vai ter como a gente conseguir ver. Mas eu já vou começar com a Macarena aqui. Quero ver. Vai lá teu campo, não sei o que. Macarena? Vai, 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 Macarena. Dança, galera, vamos embora. Ó, quem tá dançando melhor? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem ninguém dançando. É pra dançar. Vai, Caio Gamer, você que tá com o pijama do Gato Galáctico. Vai, dança, dança. Mostra seus movimentos. Aí, ó, dançando. É isso aí. Boa. Dança, FMD Leite. Dança. Aí, ó. Dançou, dançou. Aê, tá dançando. Olha os movimentos. É isso aí. Boa, ele até concordou. Falei dançar e ele... Olha aí. Ó o passinho, ó o passinho. Caramba, lindo. Meu Deus, é carnaval. Virou samba. Vai, Caio Gamer, é você. É você. Dança, dança, dança. Vai, Caio Gamer. Dança, Caio Gamer. Caio Gamer, dança. Caio Gamer, todo mundo está de olho em você nesse exato momento. Se você não dançar, você vai estar desapontando todo mundo. Caio Gamer, dançar, Caio Gamer. Eu vou ficar falando Caio Gamer. Caio Gamer. Caio Gamer. Dança, Caio Gamer. Dormir. Calma aí, poxa. Tá sem energia. Ah, você não aguenta. Não aguenta virar noite, é? Não aguenta. Vai ver todo mundo dançando. Vai, dança, dança. Aí, ó. Caio Gamer, dança. Isso. Vai. Aí, ó. Aí. Boa. Finalmente. É isso aí, Caio. Tá lá todo mundo esperando você. Maravilhoso. Parabéns, meu amigo. Você está fantástico. Lindo. Vamos ver. Vamos ver. Eu quero ver todo mundo que está com pijama dançando. Vai, dança, dança. Vai, dança. Vamos ver o passinho do Arthur Mitado. É um dos nomes mais massa que eu já vi aqui no PKCD. Aí fica difícil com todo mundo em cima do outro aqui. Caramba. Vai, FM De Leite. Você, você dança, hein? Dançar, dançar, dançar. Aí, ó. O Super Cat está dançando. Boa, Super Cat. Isso aí. Olha a dança. Olha o passinho dele aí, ó. Maravilhoso, galera. Tá lindo. Essa festa do pijama está extremamente divertida. Estou me divertindo demais. Valeu. Olha, galera. Mas se tem uma coisa gostosa para se fazer numa festa do pijama é, de fato, todo mundo deitar e começar a contar histórias até todo mundo dormir. Vamos lá. Todo mundo. Todo mundo. Vem cá. Vem, galera. Vem, vem. Não. Aqui não é meu quarto. Desculpa. Aqui é apenas um banheiro, tá bom? Quem quiser dormir no banheiro, fica à vontade. O FM De Leite já está dormindo. Vem, galera. Dormir. 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 Vamos lá. Vamos para o quartinho. Todo mundo. Deitar. Ah, não. Aqui é o meu banheiro de novo. Caramba. Mas quantos banheiros tem nessa casa? Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Isso aí, ó. Ó, a galera do pijama já está dormindo. Super cat. O FM De Leite. Pijaminha já dormindo. Vou falar aqui. Eu vou dar deixa. Dormir. E também vou falar assim, ó. Que fedor. Alguém teidou no quarto. Não tem janela aberta. Quem foi que fez isso? Que desaforo. Vamos lá, galera. Todo mundo dormindo, hein? Não vai ter como dormir com essa molecada aqui pulando cama, poxa. É hora de dormir. É hora de dormir. Borem. Não tem como controlar. Isso aqui é um caos. Guerra de travesseiro. É isso aí. Vambora. Guerra de travesseiro agora. Esse é o momento. É o momento. Está todo mundo junto. Guerra de travesseiro. É isso aí. Quebrei todo mundo. Eu ganhei. Eu sou o vitorioso na guerra de travesseiro. Caramba, a galera está muito, muito louca aqui. Eu adoro o PK-XD quando essas coisas acontecem. Do nada. Ó, ó. O que é isso? O que aconteceu? Nossa, eu fiquei preso. Eu não consigo sair daqui. Eu juro para vocês, galera. Meu Deus, eu estou caindo ainda por cima. Ai, eu não consigo. Ai, eu estou preso. Galera, eu estou tentando... Olha só, eu estou tentando sair de todos os jeitos. Eu não consigo sair daqui. Eu fiquei preso. Vocês me prenderam aqui. Essa era uma festa do pijama para todos nós nos divertirmos. E vocês foram lá e estragaram tudo. Galera, puxa vida. Era só a gente se divertir. Por que vocês me prenderam aqui? Eu estou em um buraco na casa. Por favor, alguém me dá a mão. Me tire daqui. Estou preso, estou preso. Ai, quem mandou também eu querer fazer guerra de travesseiro? Junto com todo mundo. E olha só o que aconteceu. Todo mundo ficou preso aqui. Não é só eu, viu? Mas eu acho que a gente vai ficar por aqui. Porque essa é a maneira mais engraçada da gente finalizar a nossa festa do pijama de hoje. Mas olha galera, eu quero muito fazer outra festa do pijama. Então, por favor, se você tiver o pijama, aguarda que eu vou fazer o chamado para a gente fazer uma nova festa do pijama aqui do PKXD. Está muito, muito divertido. E eu espero que a gente não fique preso no mundo que nem a gente ficou hoje. Mas olha, se acontecer também, vai ser engraçado. Porque eu não vejo maneira mais engraçada e mais legal do que terminar assim a nossa festa do pijama de hoje. Galera, muito obrigado por tudo. Eu vou ficando por aqui. Hashtag Sobial. Obrigado por tudo. Compartilha esse vídeo se você gostou. Grande beijo. Tchau, tchau.